Não tem exasensões, mas tem demônio, porque eu venci o mundo, sinto o Senhor. E se eu vencer o mundo, nós também venceremos. Estamos aqui, viveu a multas e provações, mas temos ido até aqui, e nos ajudamos, Senhor. A nossa vida, a força eterna, está aqui nesse lugar, e tem o resultado em todos os momentos. Jesus disse aos discípulos, que estava ansioso quando a sua vida não fiturbe os nossos corações, eu enviarei um consolador que apesará. No meio de vós, passamos por lutas, mas temos em nossa vida o Espírito Santo, o nosso congelador, que é a volta de Jesus. Cristo prometeu que estaria comigo e com você, todos os dias, até a consumação de sempre. E é por isso que não tememos o mal, porque sabemos que ainda que ele lute contra nós, não irá vencer. E perejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, sinto o Senhor, para te livrar. Eu sei um plano para cada vida, a segunda dele na vida, do profeta Jeremias. Ele que escolheu e disse, onde você me informasse no ventre, eu te conheci, onde você saísse da rádio, de São de Siqueiro. Não temas, porque eu sou contigo, sinto o Senhor, para te livrar. Sou teu escudo, teu protetor, fiel amigo, general, que nunca perde uma batalha. E perejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, sinto o Senhor, para te livrar. Estamos de pé, porque o Deus nos servimos, é o nosso livro também. Estamos de pé, porque o Senhor nos serviu, é o nosso livro também. Estamos de pé, porque o Senhor nos serviu, é o nosso livro também. Estamos de pé, porque o Senhor nos serviu, é o nosso livro também. Estamos de pé, porque o Senhor nos serviu, é o nosso livro também. Desculpa diante dos mandares do rei E em diante das artes da tua adversária Não divas, porque eu sou contigo Não te assumes, porque eu sou teu Deus Eu te assuto e te sustento com a testa da minha justiça Este o inimigo me amado lá E vem daí, mas a palavra de Deus nos promete E ele nos ligará de novo E se nos levar a laços, ele desparará E se nos levar a laços, ele desparará E eu te chamo Senhor, nesta noite, oite de pé E Deus continuará falando com o Tinecó E beleza não contra a si, mas não prevalecerão contra a si Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar E beleza não contra a si, mas não prevalecerão contra a si Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar E beleza não contra a si, mas não prevalecerão contra a si Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar Aleluia! 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 Obrigado.